Bom dia, presidente, nobres colegas da mesa, colegas vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara. Dizer, presidente, que a zeladoria, ela realmente é um tema de interesse coletivo, todos estamos empenhados nessa questão, e dizer que teremos, temos notícias alviçareiras aí com a vinda da PPP da Iluminação Pública, onde mais de 50 mil pontos de luz serão trocados, serão melhorados, então, todos nós aguardamos com, vamos dizer assim, com muita expectativa e com também muito otimismo a melhoria da iluminação e da segurança da nossa cidade. Também dizer que as licitações que são feitas, elas são feitas por servidores, então, a gente tem que respeitar quando a gente fala da questão da compra dos materiais, enfim, e a gente sabe que as licitações sempre são feitas em virtude do menor preço. Então, claro que é obrigação dessa casa cobrar, mas a gente tem que atentar muito a essa questão, porque sempre foi desempenhada por servidores. Contudo, gostaria hoje de usar esse tempo do grande expediente e desde já agradecer à vereadora Marisol pela cedência do seu espaço, porque eu acredito que hoje eu vou falar aqui sobre um projeto muito importante desenvolvido pelo Rotary Club, Rotary International, inicialmente o Rotary lá do Paraná, que está estendendo um benefício a todo o Brasil. Dizer, presidente, que quinta-feira passada estivemos reunidos com o prefeito municipal e também com o senhor presidente aqui da Câmara de Vereadores, o vereador José D'Ambrós, juntamente com o governador do Rotary Distrito 4.700, o senhor César Zavistanovics, onde ele trouxe notícias sobre um projeto muito importante. Trata-se do projeto Mãos Solidárias. Esse é um projeto inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos pela ONG The Ellen Middle Hands Foundation, na Califórnia, onde eles cedem, de forma gratuita, próteses para pessoas que não têm as mãos. Nós estamos em uma cidade industrial e nós temos muitas pessoas que foram, em virtude de acidentes, até no setor metal mecânico, enfim, em outras situações, ou até mesmo por questões de doenças, acabaram perdendo as mãos. E este projeto, que é o Mobilidade para Todos, incluindo o projeto Mãos Solidárias, este, através do Rotary Club, ele disponibiliza, de forma gratuita, para toda a população, para todos aqueles que precisam ter suas mãos, essas próteses. Nós sabemos que existem muitas próteses que estão por aí, inclusive encaminhadas pelo SUS, que muitas pessoas não se sentem à vontade de usá-las, e elas não são confortáveis na forma do uso. Mas estas próteses, elas são muito bem acopladas e muito bem aceitas, e as pessoas conseguem escrever, conseguem se comunicar, enfim, trazer de novo nessa dignidade de ter o seu membro novamente. Então, eu pediria para a assessoria passar um vídeo para a gente mostrar para todos os colegas vereadores. A CIDADE NO BRASIL Eu sou Renata Krambeck, coordenadora do programa Mobilidade para Todos, e agora temos o novo programa Mãos Solidárias, onde estamos doando próteses de mãos para as pessoas que necessitam. Essas próteses, elas são doadas de uma ONG americana chamada de Ellen Middle Hands Foundation, ela fica na Califórnia e de acordo com a parceria com a nossa instituição aqui em Maringá, chamada NPR, nós temos recebido então essas doações para fazer chegar esse dispositivo de apoio para toda e qualquer pessoa que não tenha a mão. Uma experiência muito boa, emocionante também que fiquei emocionado. Eu acho que vai facilitar bastante para mim, a gente vai se adaptando aqui e vai se facilitar muito. Na mesma parte de alimentar, pegar o carro, a faca ali vai me ajudar bastante. Eu fiquei muito satisfeito. Agora a gente vai ter que explicar para os criançados que começam o trabalho de criança. Agora vou ter que explicar para eles da prótese, o quanto ela vai me facilitar na minha vida. graças a vocês aí vai ser o melhor ainda minha adaptação aqui. Só tenho a agradecer. Bom, primeiramente meu nome é Sidney, né? Então eu sou de Campo Morão, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito emocionado. Assim, quando, que nem o outro companheiro meu que estava colocando, eu cheguei a chorar de emoção, assim, de ver ele poder pentear o cabelo, ele poder pegar a xícara, né? Então foi um momento muito especial, assim, para mim. E eu falo assim que vai me ajudar bastante, né? Eu estava vendo ali para me segurar umas coisas, para me escrever, que eu não consegui escrever. Nossa, vai ser muito gratificante, né? Então, eu estou muito feliz. E espero também, assim, para poder ajudar outras pessoas com as minhas palavras, com a minha fala, né? O que que eu estou passando, o que que eu vou poder fazer, né? Com ela, o que que eu vou... Eu vou ajudar muitas pessoas. Eu estou muito feliz, estou até emocionado. Então, eu agradeço muito, Lotri, a vocês, né? Que deu essa oportunidade para mim. Nós somos do Distrito 4710. Eu, Elvira Lopes Nascimento, Antônio Celso Chequim e outros companheiros que fazem parte do projeto Mano Solidárias, do nosso Distrito, ficaram lá. E saímos hoje de manhã para vir aqui a Maringá para fazer a entrega das duas próteses primeiras. E estamos numa alegria, numa emoção sem fim, porque tudo deu certo. Tudo que foi planejado, trabalhado, sonhado, há mais de seis meses, está se realizando da forma como foi pensado. Nossos dois pretendentes às próteses saíram daqui hoje felizes, conseguindo realizar ações que eles jamais sonharam que poderiam novamente realizar, escrever, segurar uma caneca, uma xícara, pegar um garfo, uma faca, enfim, voltar à plenitude de um ser humano. Com este projeto agora das próteses de irmãos, eu acredito que nós estamos atingindo um nível de ação humanitária que nem nós mesmos, rotarianos, podíamos imaginar. É uma alegria enorme, uma emoção intensa. Obrigado pelo vídeo. Como bem mostrado no vídeo ali, voltar à plenitude da vida. Ter dignidade de poder escrever, poder se alimentar, enfim, ajudar os outros. É uma questão humanitária que eu gostaria, presidente, de passar aqui a todos os colegas vereadores. Presidente, uma declaração de líder no momento oportuno. Segue a declaração de líder, mangado PDT. Então, importante dizer que este projeto, ele é para todos. E essas próteses de mãos, elas são entregues de forma gratuita. Então, é para todos aqueles que precisam, podem se cadastrar ou podem entrar em contato. Eu vou deixar aqui os e-mails, enfim, os cadastros, os telefones. E se a gente puder divulgar isso a essas pessoas, para que elas possam, então, a gente contatá-las também e elas terem de forma gratuita estas próteses. Então, para que a gente possa cadastrar essas pessoas, elas precisam se, vamos dizer assim, cadastrar no link. Gostaria de deixar o link aqui a todos. É o www.mobilidadeparatodos.net barra mãos solidárias. Tudo em minúsculo, sem acento. E também gostaria de divulgar telefones, que a gente possa, as pessoas queiram mais informações sobre essas próteses, é o telefone 43-99993-0022, área 43, ou da região aqui da nossa área 54, 98157-2813. Também deixamos o nosso gabinete à disposição, o telefone 54-99242-4743 e o telefone 54-3066-3931. Esses telefones, assim, podem entrar em contato, ou se qualquer vereador também pode entrar em contato com os vereadores, aqui na Câmara de Vereadores, ou membros também do Rotary Club. Importante a gente cadastrar essas pessoas, a gente sempre conhece uma pessoa que esteja precisando, dizer que isto é de forma gratuita, não tem nenhum custo para isso, simplesmente se cadastra e depois se entra em contato com a pessoa que está necessitando dessas próteses. Então, presidente, gostaria de deixar, então, divulgado esse serviço. Já pedi também, presidente, uma declaração de líderes, porque o Rotary tem outras, vamos dizer assim, campanhas, e principalmente no que tange ao meio ambiente, à água, e principalmente a questão de vacinações, né, mais notadamente na questão da poliomielite, onde pedi que o nosso governador pudesse estar aqui presente também, divulgando essas campanhas, né, agora no mês de outubro e também nos meses seguintes. Seu a parte, vereador Cadore. Vereador Lucas Gil, eu vou voltar ao tema iluminação pública. Sou favorável à parceria público-privada. São 50 mil pontos em Caxias. E em relação à iluminação pública, ela sempre foi deficiente. Ela cumpriu o seu papel, cumpriu. Mas sempre existiram solicitações, demandas em relação a lâmpadas queimadas. Nunca me posicionei contra os servidores. Todos nós sabemos que eles continuarão sendo ocupados, que o trabalho deles vai ser necessário, nas UBS e em outros setores. Então, nunca me posicionei contra. Agora, o que tem acontecido nos últimos tempos, e aí foi dito aqui que a qualidade das lâmpadas piorou, foi dito aqui que os servidores estão magoados. Não quero crer que nenhuma das duas coisas esteja acontecendo. Mas chama atenção o número de lâmpadas queimadas nos últimos tempos, próximo à minha casa e no meu bairro, uma quantidade expressiva e nunca vista. E pior, as lâmpadas são trocadas e logo em seguida elas começam a apresentar deficiências e falhas. Então, quero pontuar isso. Sou favorável e é o único caminho. Afinal, Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. E nós precisamos colocar ela num outro patamar. Ou seja, iluminação de qualidade, porque aí teremos uma cidade mais bonita, mais segura e com economia, que ficou muito claro isso. Sou 100% favorável a esse projeto. Ok, obrigado, vereador. Então, presidente, dizer que solicitamos, assim por um acordo de líderes, a vinda então do governador para explicar estas campanhas que são muito importantes e que auxiliam também o poder público e toda a nossa comunidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Vereadora Rosa Frigieri. Tchau, tchau.